Bom, nós estamos aqui com a coordenadora de vigilância epidemiológica do Guaxupé, André Coelho, que vai nos trazer mais informações sobre essa prorrogação. André, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Por que o Ministério da Saúde decidiu prorrogar essa campanha? Então, essa campanha que teve início no início de setembro, era para terminar hoje, mas devido à procura baixa, à cobertura baixa da campanha contra a paralisia, o Ministério resolveu prorrogar essa campanha até o dia 30, para que os municípios corram atrás dessas crianças que ainda não foram vacinadas, que os pais procurem as unidades até o dia 30 para essas crianças receberem a dose da campanha contra a polio, e mesmo aqueles adolescentes para atualizar o cartão de vacina. É muito preocupante a situação hoje, não só dos municípios, mas do país inteiro, com o risco da reintrodução do vírus da poliomielite. Nós já estamos com um caso suspeito no Brasil de polio, e se isso acontecer, nós vamos perder o certificado de radicação, e o risco de reintrodução e as crianças estarem se contaminando por falta da vacina é muito grande. Então, isso é muito preocupante para todo mundo, para toda a área da saúde, e a gente fica muito triste com relação a isso, pois, assim, que um programa de imunização, assim, que é muito bom, entendeu, que atinge quase toda a população com as vacinas que estão à disposição, a gente está com uma baixa cobertura contra a poliomielite, que são apenas duas gotinhas, é muito triste para a gente. Então, a gente, o Ministério Rosa, vai prorrogar para ver se a gente consegue uma cobertura maior, porque nossas crianças estão em risco. Lembrando que a polio pode causar a morte também, né? Isso, além da morte, a paralisia infantil, ela causa sequelas irreversíveis. A criança pode ficar numa cadeira de roda, até mesmo numa cama, para o resto da vida, entendeu? Então, o que é a gente, né, duas gotinhas, né, que a criança recebe na boca, não tem nem agulha, entendeu, em comparação ao que pode ocasionar tanto para essa criança e para a sua família. E também o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de multivacinação, né? Qual que é o público? Isso, a multivacinação, juntamente com a campanha da polio, são para os adolescentes menores de 15 anos atualizar o cartão de vacina. Qual que é a finalidade? São aquelas vacinas que estão em atraso, que também o adolescente é uma fase que não quer tomar vacina, né, então não procura o posto de saúde. Então, a gente precisa que esses adolescentes também, que são vacinas importantes nessa fase, que é uma vacina contra o HPV, é uma vacina que previne o câncer de colo de útero na menina, os meninos também recebem essa vacina, né, tem a vacina contra a meningite, então tem várias vacinas na fase da adolescência que é importantíssimo eles receberem essa dose e eles têm que estar com o esquema completo. Em Guaxupé, quais as unidades de saúde e os horários que o pessoal pode procurar? Então, as unidades de saúde que estão realizando a campanha de vacina é o Vila Campanha, o Parque 2, o Saúde da Mulher e o Saúde da Criança, né, todos os dias, das 8 da manhã às 3 e meia da tarde, e no sábado também o Saúde da Criança funciona todos os sábados, das 9 da manhã às 2 e meia da tarde, para quem não puder levar durante a semana.